A mandíbula é quebrada, Marlon, mas eu sou muito legal. Marlon, cadê o Marlon? Marlon, cadê o Marlon? Tô brincando contigo, Marlon, tô brincando contigo, Marlon, pô. Tô brincando contigo, pô. Aperta aí o filme pra ver o nome dele, vamos ver o nome dele. O nome dele é... Caleb. The Devices Caleb Made Under His Father. Caleb Queen. Aí, pô, Calebinho, pô. Calebinho, Bekova, Skimmer Lapa. Calebinho, pô. Aperta de novo aí, Sosa. O quê, mano? O quê, velho? É, mano. A história dele, pô. A história dele. Pô, Caleb Queen, pô. O cara é uma rainha. Ah! Tamo junto! Eu esqueci, mano. Muito sensacional. Olho pra você. Tu se caga de medo, meu parceiro. A obsessão é o Ace, né? Olhei pra novinha. Acabei com o psicológico, meu parceiro. Isso aqui parece até um zoológico. Te mando pra você. Eu só olho aqui pra ela. Não dou tiro e ela fica toda berimbela. Tirei porrada nem você. Agora eu miro nem tu. Tu fica desesperado e me manda tomar no... Não! Como é que ele não tá desesperando? Ele é bobo? Tudo bem, olha a obsessão. É isso que eu queria mesmo. Como funciona o barbecue, ó. A ver que eu não já saava que eu ia ser em 4 mil e 5 segundos. O quê? É, mano. Vocês viram que, tipo, não foi o que aconteceu. Eu dei um tiro nele, aí depois ele pulou. Eu não entendi nada. Prefiro do que fazer ela ficar machucada sem bagulho, velho. Caraca! Você tá muito rápida! Você tá muito rápida! Você tá muito rápida! Você tá muito rápida! Que isso, mano? Ela é muito rápida, velho. Ela tá de hack, velho. Essa mina é hack. Irmão, você é muito rápida, velho. Para, mano! Caralho, mano. Eu nunca vi alguém tão rápido na minha vida, mano. Ah, que lixo ruim. Derrubei um hacker. Vou botar no YouTube, né? Acabei com o hacker. Pode. Toma! Vou nem você mais, não. Vou nem você mais, não. Vou nem você aqui, ó. Cadê você? Eu vou nem você, pode ir. Toma, toma, toma. Toma, toma. Eu vou falar eu vou voltar aqui. Jogo psicológico, ó. Nossa! Na pedrola, velho. Na pedrola. Tá, 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 tá. Meu Deus. Caralho, mano. O gerador notificou depois que fez barulho, não. Mano, essa mina é hack, velho. Eu tô te falando que essa mina é hack, mano. Eu tô te falando que essa mina é hack. Eu tô estranhando essa mina agora, irmão. Isso não é de hoje. Não é de hoje que eu estranho aquela mina ali, velho. Não é de hoje que eu estranho aquela mina, mano. Tá esquisita aquela mina ali, velho. Ah, mano. O que que eu fiz isso? Era só ter dado tiro, mano. Sumiu. Ó, meu Deus. Mostra nela, pode. Você vai ficar chateada comigo? Você vai ficar chateada se eu estou me alá? Eu preciso aliviar minha partida pra matar o hack, meguinha. Ela pode ter DS também, né? Se ela não tiver, daí na próxima ela bota, né? Preciso matar ela. Eu quero ver esse negócio do hack aí. Porque pode ser que eu esteja errado, mas eu não sei. Só que agora eu tô curioso com aquela mina. Sei lá, pode ser impressão minha. Mas ela tá estranha, velho. Eu achei que ela tava muito rápida, daí agora ela vai e some do nada. Faz o gerador de uma forma estranha. Sei lá, só impressão, né? Vai que... Essa eu já perdeu. Essa aqui eu já perdi, mano. Só que eu tô empucado. Ela deve ter firmeza. Acabaram o Jane lá, é. Daí eu já não vejo se foi rápido, se não foi. Nossa, mano. Que estranho que ela é a Jane, velho. É esquisito, é esquisito, mano. É você. É você. É você, meguinha. Não, acho que só tu é ruim mesmo, só. Acho que tu só é ruim, meguinha. Pulou. Ela não abre, velho. Essa mina já morre. Cara, a Jane levantou. Caramba, a Jane já tá aqui. Olha essa Jane, irmão. Olha essa Jane, irmão. Tu vai te papar, Jane. Tu vai te papar, Jane. Espera, 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 eu tô louco, eu tinha derrubado ela? Não, mas eu tinha derrubado ela. Eu tinha derrubado ela, não tinha. Ela levantou do nada, não levantou. Ah não, filho, tu vai tomar facecamp, irmão. Tu vai tomar facecamp. Deixa o hack aqui. Deixa o hack aqui. Vou ficar batendo nela. Deixa o hack aqui. Ela ficou, mano. Ela ficou fazendo o dinheiro da luz dessa mina, velho. Ela ficou correndo mais rápido que eu. Ah, vocês vão vir salvar ela, mas não vão mesmo. Eu quero ver. Eu quero ver salvar ela. Não vai ninguém salvar ela, não. Sai daqui. Sai daqui. Não vai, não vai salvar. Toma, Cat. Não, 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 não. Toma. Não salvar ela, não salvar ela. Não vai salvar, não vai salvar, não vai salvar, não vai salvar, não vai salvar. Ninguém vai salvar ela, vai morrer no gancho. Ah! Ela fugiu! Ela fugiu! Eu sabia! Eu sabia que ela era hack! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia, filha da p***! Filha da p***! Eu sabia, mano! Caralho, velho! Eu sabia! Ah! O cara levantou! Sabia, mano! Eu falei que aquela mina estava estranha, cara! Ah, mas vai fugir todo mundo agora! Não! Ah, f***! Falei que não recarreguei. Tem um cara no chão! Quem que tá no chão, velho? Como é que tem um cara no chão, mano? A Fank tava no chão? Nem sabia. Não! Não! Nossa senhora! Nossa, cara Nossa, cara Legenda Adriana Zanotto